O que é o Tiro? Olha, mas é isso Eu entro o Tiro Tiro bem Então, olha Tiro Tiro O Tiro Olha a mão pegando aqui Então, olha Tira, entra, batendo Entro o tiro Deu o outro tiro Baixo Derruba Sobe Pé por fim Olha Giro O que é o Tiro? Giro Sobe Então, olha Tira, entra, batendo Entro o tiro Quero Deu o outro tiro Baixo Derruba Sobe Pé por fim Olha Giro Com o Tiro Giro Sobe Então, olha Tira, entra, batendo Entro o tiro Quebra Deu o outro tiro Baixo Derruba Sobe Pé por fim Olha Giro Com o Tiro Giro Sobe Tira Pé por fim Deu o Tiro Seu Tiro 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 Legenda por Sônia Ruberti